Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho das comprinhas e o que eu ganhei também lá em Orlando na minha viagem para a Disney. Vamos começar pela Magic Band, que eu ganhei porque a gente se hospedou em um hotel da Disney. Todo mundo que se hospeda em resorts, em hotéis da Disney, ganha a sua pulseirinha de graça. Para as outras pessoas que quiserem, elas podem comprá-la, tem vários tipos, vários modelos, tem até coisinhas para você personalizar. E essa pulseira serve como quase tudo. Ela serve como cartão de crédito, como chave de entrada no hotel, ela serve como entrada nos parques e também para o Fast Pass, então ela é tudo. Todos os turistas que visitam o parque também podem pedir os famosos bótons deles. A gente pegou então o de primeira visita, o de comemoração de namoro, 11 anos de namoro. Do meu aniversário, eu ganhei o de aniversário. O meu namorado usou o de comemoração do meu aniversário, então. Esses bótons são muito bonitinhos, eles são de graça, é só você pedir na recepção lá do parque que eles te dão para você comemorar o seu dia. Em algumas bebidas especiais que a gente tomou lá no parque, também ganhamos os canudinhos com as orelhinhas do Mickey. Muito fofinhos. Acabamos ganhando um de cada cor, foi muito bacana. Eles são muito bonitinhos e a gente com certeza vai guardar. A gente lavou e agora guarda, porque ele é de plástico, então dá para usar de novo se quiser. No nosso café da manhã especial, no Castelo da Cinderela, que eu já falei sobre ele lá no blog, quem quiser eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente ganhou de presente, as meninas ganhavam de presente, a varinha de condão da Cinderela. Cinderela, muito fofinha, tem o nome do Castelo, então é um produto, vamos dizer, especial de lá, não tem em outro lugar para comprar. E todas as meninas ganham, os meninos ganham a espadinha e as meninas ganham a varinha de condão. Então agora vamos para as compras. Primeiramente uma coisa bem simples, mas que eu comprei porque eu adoro, foram alguns adesivinhos. São bem simplesinhos, das princesas, mas eu achei bonitinhos e eram bem baratinhos, então eu comprei alguns. Eu comprei o passaporte do Epcot, que eu até já mostrei lá numa postagem do blog. Quem quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um passaporte que você compra para ir carimbando, onde você vai passando lá no Epcot, que é uma parte onde tem vários países. E junto com o passaporte veio este bottom também, então vai para a coleção junto, mais o bottom. E é muito legal, eu também falei aqui num vídeo sobre esse passaporte, se você quiser conferir, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Também comprei alguns postais que são, é uma coisa baratinha e que tinha vários tipos muito bonitos. E daí eu comprei para dar de presente, para guardar também. São muito lindinhos. Tem as princesas e a Elsa, são muito lindos. Quem me conhece sabe que eu faço coleção de moedas, souvenirs. Então é claro que eu não ia poder sair de lá sem achar algumas moedas para trazer para a minha coleção. E eu achei um kit que vinha com as quatro moedas dos quatro parques. Do Animal Kindle, do Epcot, Magic Kindle e do Hollywood Studios. Além dessas moedas, na nossa visita para a NASA, eu também comprei uma lá da NASA. Que é muito bonita, lá tinha várias das viagens deles, dos voos para a Lua e tal. Mas acabei comprando só uma porque o dólar está caro. Lá no parque a grande brincadeira e o souvenir maior de lá. Então é as moedinhas amassadinhas. Eu não sei se vai dar para ver porque elas têm os detalhes bem pequenininhos. Mas você bota uma moedinha de um centavo de dólar na máquina e ela amassa e faz o detalhezinho em cima da moeda. É muito divertido e tem vários modelos para todas as crianças ficarem fazendo coleções. Até tem os albunsinhos para você comprar e guardar elas em coleções também. Com todas as lojas de pin que você encontra lá, porque é outra mania deles é fazer coleção de pins. Eu não poderia sair da Disney sem nenhum pin. Então eu trouxe só um, bem simplesinho, mas é muito bonitinho. Eu gostei bastante. Outro objeto tradicional que eu não podia voltar sem é as orelhinhas do Mickey. Então, famosas orelhinhas do Mickey. As simplesinhas, tipo de pano, eram muito caras. Então eu comprei essa que até pisca. Não sei se vai dar para ver aí. Porque está claro o dia, mas... Ela pisca o castelo. Tem um castelo e tem uns fogos de artifício. Ela é muito bonitinha. Eu achei linda e daí eu trouxe para casa. Outra coisa que tem milhares de tipos lá também são canecas. Então eu pelo menos tinha que voltar com uma. Foi difícil escolher, mas eu escolhi uma da Alice. Que é muito linda. Tem o Drink Me aqui. É como se fosse três xícaras uma em cima da outra. Para a hora do chá. Até essa coleção ela tem o bule e tudo mais. Para você fazer o conjunto inteiro. É muito linda. Como o filme da Bela e a Fera não faz muito tempo que saiu. Também tinha várias coisas lá da Bela e a Fera. E quando eu vi esse copo, eu me apaixonei. Ele é muito lindo. É um copo tipo de água, suco. Que tem a rosa dentro. A rosa da Bela e a Fera. Muito lindo. E ele também pisca. Agora está claro. Daí não vai dar para ver. Mas ele pisca e ilumina a rosa. É muito lindo. Eu achei maravilhoso. Outra coisa que eu trouxe. Que é de papelaria e que eu adoro. Acho que vocês também devem adorar. Que são canetas. Eu trouxe essa aqui. Que tem o Mickey. Ela é toda... Tem a ponta bem fininha. E ela é toda com os Mickeyzinhos. E essa também. Que é parecida. Mas daí é colorida. Mas a ponta é igual. Também trouxe a tradicional. Com as orelhinhas do Mickey. Na loja da Coca-Cola. Eu fui e também trouxe uma caneta. Na Universal. Eu também achei uma. Com uma camerazinha. Muito linda. Daí eu trouxe também para a coleção. Falando em Universal. Eu não poderia ir lá. E não trazer. Essa fofura. Quando eu vi. Que é o unicórnio da Agnes. Muito linda. Um chaveirinho. Fofura. Que é muito amor. Eu até mostrei para vocês no Wiggy. Quando eu comprei. Ele é muito lindo. Eu amei. Mas é claro que da Disney. Eu também trouxe um ursinho. Um bichinho. Um Mickey. Que é um Mickey feiticeiro. Que é uma lindeza total. Eu amo o Mickey feiticeiro. E daí. O meu namorado quis me dar. Porque eu não iria comprar. Ele me deu essa fofura. Ele é muito lindo. Muito macio. Muito fofinho. Eu também trouxe de lá. Dois chaveiros. Um é. O da Tinkerbell. É muito fofinho. Todo metalizado. Muito lindo. Do Mickey. Muito fofo também. Que é o Mickey tradicional. Branco e preto. Muito lindo. E também aproveitei para trazer. Uma carteira. Que tem os personagens. Também é muito bonita. Eu gostei bastante. Estava precisando de uma carteira. Então já juntei o útil ao agradável. Por último. Mas não menos importante. A minha coleção de marcadores. Não podia ficar sem nenhum. Eu corri para tentar achar. Na Disney. Não achei nenhum. Mas achei na Orlando Eye. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês quiserem ver. Da Orlando Eye. Eu fiz uma postagem. E também da NASA. Encontrei alguns. Na NASA encontrei. Esse aqui. Muito bonito. Que ele tem um efeito 3D. Não sei se vai dar para ver. Mas quando tu mexe. Parece que os planetas se mexem. Esse da... Também com a nave. Que também tu mexe. Ela... Ela se mexe. E da Orlando Eye. Eu achei o mais simplesinho. Mas muito bonito. Que tem... Umas paisagens. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente não comprou tanto assim. Parece muita coisa. Mas várias coisas são bem pequenininhas. A gente acabou não gastando muito. Então dá para você não gastar muito. O que mais se gasta na verdade é com comida. A comida é bem cara. A bebida também é um pouco cara. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!